O que será o amanhã, não importa quem tu queres O que irá vir acontecer, o meu destino será bom Como será o amanhã, não importa quem tu queres O que irá vir acontecer, o meu destino será bom Cada cigana, o que irá vir acontecer, o meu destino será bom Como será o amanhã, não importa quem tu queres A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL